Como é que é pessoal? Aqui é o Dr. Master e este aqui é um aviso de live stream porque hoje sábado, 18 horas em Portugal, 16 horas no Brasil, eu vou estar com a Su no canal a fazer live stream. Não é assim Su? E já agora, olá. Olá pessoal. Vai ser assim uma live. E como eu anunciei no Twitter, no Facebook, já tinha anunciado também no último vídeo, a live ia ser de Waka. Mas agora vem um grande problema que aconteceu. Aconteceu-nos. Nós tínhamos alojado o servidor de uma empresa chamada GameSharding, que era a antiga DaddyCheese. Só que essa empresa faliu. Podem tentar acender ao site e tudo. Procurem por GameSharding ou algo assim. É a antiga DaddyCheese. Até podem procurar por DaddyCheese. E vão ver que ela faliu. O site já não funciona. Nenhum serviço funciona. E uma empresa de auditoria enviou um e-mail em nome da GameSharding porque talvez os servidores dele tenham sido penhorados ou algo assim. Não faço a menor ideia. E é só avisar que perdemos tudo. Quase muito o que a empresa disse é que os servidores foram com os porcos. Os servidores desapareceram. E pronto. Quem quiser reclamar o seu dinheiro ou quem for um credor, para contactar o e-mail da empresa de auditoria para resolver as coisas. Adeus ao serviço. Basicamente foi isso que aconteceu. Ou seja, nós perdemos tudo. Eu como sempre confio naquela empresa. Nem sempre fiz backup. Tenho um backup que é um bocado antigo. É pai do terceiro episódio. Se tanto. Ou então é da live. Da primeira live que nós fizemos. É muito antiga. Eu não estou para fazer tudo outra vez. Sinceramente custa-me um bocado. Não quero dizer que talvez os servidores não voltem mesmo da GameSharding. Neste momento não existem. Se eles voltarem, acredito que tenha lá dentro do backup. Tenha lá dentro do nosso servidor normal. E aí pretendia que continuamos. Mas neste momento, enquanto o caso dessa GSP, da GameServer Provider, não ficar resolvida, não vai dar para fazer as ilhas vacas. Por isso não é um fim. É apenas um standby a ver porque é que se sai do processo judicial em que essa empresa está. É uma empresa que, não sei se é norte-americana, aceto Paris, mas acho que é norte-americana. Não sei o que é que lhes vai acontecer, mas espero bem que apareça alguém com dinheiro que volte com os servidores. E nós consigamos continuar a série. Desculpem. Sim, a série. Triste. É mais triste e chateado. Eu paguei, há cerca de uma semana e tal ou duas, paguei mais de um mês do servidor. Não é pelo dinheiro, não é pelos 10€ que eu gastei no servidor. É mesmo porque simplesmente a série fica com os pés. Tipo, ela já não faltava muito para acabar e ela fica com os pés atados. Não é o fim. Fica com os pés atados. Mas como eu anunciei pessoal, eu anunciei a live e não vou deixar de cumprir o que eu anunciei. E vou perguntar-lhe o que é que lhe apetece fazer na live. Temos Tlimfotless 2. Tlimfotless? Tlimfotless 2. Tlimfotless 2 que ela gosta bastante e tem jogado bastante também comigo. Não sei se ela quer ser o meu Heavy e o médico dela. É um exemplo de jogo que podemos fazer no livestream. Também podemos fazer os minigames com vocês. Sem qualquer problema. No Hypixel para dar para mais gente e para evitar algum lag até para mim. Eles podem deixar nos comentários. O que é que forem fazer? Nós sentimos muito à vontade para fazer Team Fortress 2. Mesmo muito à vontade. E também minigames não há mal nenhum. Sim. E se tiverem outra ideia de jogos que nós tenhamos incomodado. Algum jogo gratuito. Que seja muito fácil e muito rápido de fazer download. Tipo um jogo com 100 megas. Até podem dizer aí. Pode ser que aparece alguma coisa multiplayer bem engraçada. E é isso pessoal. Não se esqueçam de 18 horas Portugal. 16 horas Brasil. Vamos acender uma velinha pelas Ilhas Waca. E pela porcaria. E pela porcaria da game sharing. É sério. É muito mal fazer isto aos clientes. O email é bem direto. É do género. Vocês lixaram-se com F. Não sei se a Sofia percebeu o que é que eu quero dizer com isso. Não. Vocês lixaram-se com F. Se tem alguma coisa a reclamar. Reclamem para este mail. Obrigado. Até a próxima. E tchau. E lixem-se com F. Se faz favor. Tá bom. Bem. Até já Su. Até já pessoal. Não se esqueçam do livestream. Até já. Até já. Até já.